Jesus querido, eis-nos aqui ainda uma vez diante de teu coração. Dele temos recebido as maiores e mais profundas carícias para nossa sensibilidade, para nosso coração. E também tens, Mestre, distribuído por sobre nossas mentes, raios luminosos de tua inteligência crística. Nós te rogamos, Mestre, aceita agora a nossa gratidão. Mas nós te rogamos, Mestre, continua a abençoar o planeta que diriges com tuas mãos abençoadas. Faz, Mestre, que todos os nossos irmãos possam experimentar a paz e a luz, a fraternidade, O clima ameno que experimentamos neste instante nos sebe, para o qual te rogamos ainda uma vez. Passas de ser tua luz, tua paz e tua sabedoria, Jesus. Mas também a tua prosperidade espiritual por sobre o nosso querido Instituto, por sobre os nossos queridos mentores, Por sobre o nosso querido José Henrique Rubim de Carvalho, que vem até nós hoje partilhar seus conhecimentos, E por sobre todos nós, Mestre, referenciados ao Instituto e particularmente neste instante, Possamos também receber, de tuas mãos, de tua mente e de teu coração, As inefáveis bênçãos para uma reunião de paz e de luz, de proveito, Jesus, de aprendizado. Fica conosco, graças te damos, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, hoje e sempre. Nós estamos dando início, então, à reunião do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Nós recebemos hoje, como sempre, com a maior alegria, maior fraternidade, O nosso querido companheiro José Henrique Rubim de Carvalho, que é médico do trabalho, Terapeuta de vida passada, terapeuta de floral de bar, É presidente da Associação Médico-Espírita de Nova Friburgo, a AME Friburgo, Que é membro da Associação Médico-Espírita Carioca, AME Carioca, O Núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. Expositora espírita, também aqui no ICEB. Como agora nós vamos vivenciar com a sua palestra sobre a depressão E suas matrizes psicológicas e espirituais. Somos todos ouvidos, Rubim. Obrigado, Nádia. Queridos companheiros aqui presentes, é sempre uma alegria Estarmos aqui servindo à doutrina espírita, ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Aos amigos presentes, aos desencarnados. E hoje vamos apresentar esse tema, que é de uma vastidão muito grande. Então eu escolhi mais as questões psicológicas e espirituais, Embora algumas abordagens da área física. E é desta forma que temos que ver todas as patologias Abrangendo essa visão holística, de totalidade. Porque não somos só espíritos, como também não somos só corpos. Temos que entender que estamos em corpo. E por conta disso, nós temos que analisar esta patologia Com as suas multifárias informações, muito complexas, muito atuais Por se tratar da chamada doença do século Que vem acometendo inúmeros seres ainda em desalinho Ainda que transitam nas áreas principalmente da visão pessoal Do interesse pessoal, do egoísmo, do orgulho E são essas criaturas que, em linhas gerais, são acometidas pela depressão Vocês estão vendo aqui duas fotos Porque preciso chamar a atenção De que o quadro depressivo, ele normalmente cursa Com um grande desânimo Esse seria o sintoma capital Embora a tristeza faça parte Quando a gente olha essas fotos A gente vê criaturas tristes Desesperadas Desesperançadas Sem horizontes Sem objetivos O famoso vazio existencial Mas A depressão Isso temos que guardar É um transtorno do humor E o humor E o humor vem do latim Humorare Que significa disposição de ânimo Então o depressivo Ele Cursa Com esse desânimo Com essa apatia Com essa falta de prazer Com essa falta de interesse E pode, normalmente, vir acompanhando a tristeza A melancolia Lembrando que os autores antigos Situavam a depressão como a doença da bilis Interessante Daí surgiu o termo melanocolia Ou bilis negra Colia bilis Melano escuro Negro Mas Hoje A medicina avançou muito A psiquiatria avançou muito Realmente É uma enfermidade Em que temos que abraçar inúmeros conceitos Mas preferimos trazer hoje As matrizes psicológicas e espirituais E daí Eu trouxe algumas informações Da nossa psiquiatra Aí do Rio de Janeiro Muito querida Muito falada Ana Beatriz Barbosa Silva Que ela tem uma série de livros E um desses livros É exatamente como vocês estão vendo aí As mentes depressivas As três dimensões da doença do século Então vamos ver como ela nos coloca Ela traz aqui Realmente a gente não pode trazer o livro totalmente Outros autores também vou citar aqui Ela traz informações muito importantes Como por exemplo Tristeza E depressão É muito importante ressaltarmos Porque o diagnóstico Deva ser dado por um profissional Qualificado Porque a gente vê muito O autodiagnóstico Ah, estou depressivo Estou passando por um momento De depressão De tristeza E nem sempre isso corresponde Até para o profissional Da área de saúde Da área mental O psiquiatra Ou o psicólogo Existem dificuldades E precisam ser apontadas Mas vamos ver o que a nossa Psiquiatra nos diz Quando enfrentamos Uma grande perda Como foi para mim Ela citando A ela própria A morte da avó dela Ou de alguém Que perde um cônjuge De forma inesperada Ou vitimado Por uma longa E dolorosa Doença É absolutamente Natural Previsível Que tenhamos Sintomas depressivos Então ela coloca Como natural Não como patológico Que tenhamos Sintomas depressivos Por exemplo Ela cita A insônia Dificuldade cognitiva De concentração Isso é muito interessante Porque nós vamos ver Mais à frente Que o quadro depressivo Traz uma fixação mental Traçando um paralelo Com André Luiz No capítulo do livro Nos domínios da mediunidade Sobre as fixações mentais E em linhas gerais Nós vamos encontrar Como uma grande fixação Sentimento de culpa O depressivo Ele traz na sua base A culpa De não ter alcançado De não ter atingido O seu interesse A sua meta Se sente frustrado Sente-se incapaz Impotente Então a culpa Seria uma fixação mental O que converge O que faz convergir A energia mental Para esta fixação E consequentemente O depressivo Ele tem dificuldade De se concentrar De ter atenção Em virtude disso Então ela cita aqui Inapetência E como falei Sentimentos De culpa Pelo que deixamos De fazer Pela pessoa Poderia ter feito Mais Poderia ter Dado mais carinho Poderia Estar mais presente A criatura A criatura sempre Se culpando Vamos lembrar Que a Joana De Angelis Nos fala Da culpa Tormentosa Não é Assumir a culpa Que seria o ideal Assumir a culpa Quando erramos Verdadeiramente E aí vamos Nos arrepender Teremos que Espiar Nossas faltas E teremos Que reparar Nossos erros Como nos mostra O código penal Da vida futura No livro De Kardec O céu e o inferno Mas o culpado Que não aceita O erro O que acredita Ter errado Mas não admite Ele entra Numa fixação Mental Fica girando Ao derredor Do seu ponto Nevrálgico Em que Leonel No livro Ação e reação Nos fala Do reflexo Dominante Da personalidade O tema básico O desejo Central E daí O processo Obsessivo Muito comum E frequente Nos quadros depressivos Pela lei Da sintonia Então já estamos Mostrando Um certo grau De abrangência Então é aquela Criatura Que não admite Errar E aí começamos A entender Que por trás Desse processo Está a arrogância A prepotência O orgulho Que aliás É uma característica Nossa Ainda Não é só Do depressivo Então não admitimos Falhar E quando falhamos Vem o fracasso Vem a derrota Vem a baixa autoestima Vem a frustração Vem a impotência O sentimento De incapacidade E quando não Tudo isto gera Um sentimento De autopunição Aí nos punimos Por um erro Que acreditamos Ter cometido E essas autopunições Isso nos leva Nos remonta Ao que chamamos De doenças Autoimunes Hoje Hoje extremamente Frequentes No nosso Meio São inúmeras Doenças Chamadas Autoimunes Refletindo Um processo De autopunição Então o sentimento De culpa Ele está presente É o que Vários autores Citam Jung fala Freud fala Adler fala Joana de Angelis Fala Os espíritos Falam O processo Básico Que faz com que A criatura Não acredite em si Que não vai conseguir Seu objetivo Então ele situa-se No que chamamos De zona de conforto E aí então Revestido Por esta culpa Que o impede De agir Que faz com que Ele desanime Que ele perca A esperança Que ele perca O prazer Que chamamos De anedonia Então aqui A doutora Está colocando Sentimento de culpa Pelo que deixamos De fazer Pela pessoa Perda Do apetite Falta De vontade De participar Das atividades Sociais Etc Nesses casos Diz-nos Ela A presença Desses sintomas Não pode Caracterizar Um comportamento Anormal Olhem como É difícil Isto O que é Normal E o que é Anormal Como diagnóstico Às vezes É difícil Para um profissional E no entanto Vemos pessoas Arrogando Arrogando-se No direito De dar um diagnóstico Então Pelo contrário Eles são Normais E fazem Parte Do período De luto Que todos nós Passamos Diante de uma Perda De uma pessoa Querida Da nossa Família Ou um amigo Todos vivenciamos Isso Quando Somos Submetidos A uma Grande perda Então Ela coloca Com muita Propriedade Que isto É normal Então O fato De ser Normal E previsível Não Invalida A dor Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Nem o sofrimento Que nos acontece Nesses momentos Então Estamos passando Por uma dor A dor Da perda O luto Estamos sofrendo Diante dos nossos Apegos Porque Em verdade Sofremos Em virtude Dos apegos Como diz Pierre Vaille O educador francês O apego Leva ao medo E o medo Leva à ansiedade Angústia À depressão Também E por isso Reforçamos Os apegos Dentro de uma Forma Compensatória Então O fato É normal Mas Passamos Pela dor E pelo sofrimento No entanto Viver esse luto É necessário E até saudável Pois é ele Que nos reabastece Para que Algum tempo Depois Passando Esta Esta fase Possamos Recuperar Nossas forças Seguir em frente Na difícil E fascinante Tarefa Descrever A nossa vida Durante o luto A tristeza E a ansiedade Por isso Falamos Dentro da psiquiatria Muito em Trastorno Ansioso Depressivo Uma coisa Levando a outra O ansioso Sofre Antecipadamente Dentro da perspectiva De não Alcançar As suas metas Seus desejos Suas leis Suas regras E muitas E muitas Vezes Ele Deságua No quadro Depressivo De não Acreditar Em si Porque em Linhas gerais O que está Por trás Da ansiedade É o medo E a insegurança Então Durante o luto A tristeza E a ansiedade São reações Necessárias E salutares Até Diante das perdas Sejam elas De qualquer Dimensão E natureza E diz ela Que Não existem Dores maiores Ou menores Somente Cada um Sabe a dor Que sente Em sua alma Não podemos Mensurar isto Ah, minha dor Está imensa Minha dor Está Superlativa Então Não temos Como mensurar isto Apenas entender Que este Momento Do luto É um momento Até saudável Necessário Agora No entanto Existe um tempo Médio Que também Nem não é uma receita De bolo Mas ela nos diz Aqui Há algo em torno De dois meses 60 dias Para que a dor Do luto Seja considerada Normal E saudável Ou seja Sintomas depressivos Diferentemente Da depressão Clínica Que ultrapassa Esses 60 dias Tem pessoas Que vivem Esse luto Até anos Com sintomas Aí Realmente De uma depressão Clínica Principalmente No que chamamos De quadros Endógenos Ou seja Quadros Quadros internos Intrapsíquicos Que trazemos Pela hereditariedade De existências Anteriores De parentes Que trazem Nos seus genes Essas propensões Ou seja Isso é hereditariedade São os fatores Endógenos E existem Os fatores Exógenos Que são os fatores Que levam A uma depressão Reativa Nós reagimos Por exemplo A uma perda E quando essa perda Ultrapassa Os dois meses Aí sim Podemos Diagnosticar O quadro Depressivo Como uma Depressão Clínica Aqui está Se essa dor Começa A se estender Por longo tempo E se mantém De maneira Intensa E incapacitante Essa colocação É muito importante Incapacita A criatura Ela terá Grandes chances De Lentamente Transformar-se Em um quadro De depressão Clínica Aí sim Quando estamos Diante de uma Criatura Que prorroga Este sofrimento Esta dor Este luto Uma sintomatologia Depressiva E tornando-se Incapacitante A criatura Fica incapaz Em um quadro Profundo De desânimo Em um quadro Terrível De frustrações De impotências De impotências Aí sim Poderemos Colocar isso Diagnosticar isso Como uma depressão Clínica Nesse caso Todos os sintomas Tendem A se intensificar E impossibilitar Os portadores De exercer As suas atividades Sociais Familiares E profissionais Aí sim Estamos diante De uma Enfermidade Incapacitante Vamos ver agora E eu cito Com muita alegria E fazendo uma Recordação Hoje Por coincidência Eu estava assistindo Queria dividir com vocês Com meu amigo César Com a Nádia Eu estava assistindo Uma entrevista Do Jorge Andréa Para o André Trigueiro Eu não tinha assistido A essa entrevista E nessa entrevista O professor Andréa Cita Algo que eu transmiti A ele Ele só não citou O meu nome Mas o que aconteceu? Eu estava Aqui em Friburgo E comentei Com uma médium Segura Que a Nádia Conhece muito bem A Maria Amélia Lá do Caminheiros do Bem Amiga da Ilka E eu comentando Com ela Que no final Deste livro Que vocês estão vendo Aqui Tormentos da Obsessão Pelo espírito Manuel Filomeno De Miranda Psicografia Do Divaldo Há um especialista Na área mental Que ele se assoma Na tribuna Para falar Do transtorno depressivo E esse profissional Que assim o faz Era o doutor Carl Gustavo Jung E eu comentando isso Com a dona Maria Amélia Essa médium Extremamente segura Confiável Ela vira-se para mim E disse Pois é E na Assembleia Estava o Jorge André Ou seja Emancipado do corpo Pelo seu sono físico Eu guardei aquilo para mim Falei Eu vou informar isso a ele E quando eu estive No Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Não me lembro Aonde foi Eu comentei Jorge Aconteceu isso Isso Ele falou Eu sei Eu sonhei Que eu estava Nessa Assembleia Assistindo Uma conferência Do doutor Jung Aí ele apontou O dedo para mim E disse E você também Estava lá Falei Oh que beleza Só que eu não me lembro Eu realmente Não sonhei Mas vejam Que coisa Extraordinária Como a mediunidade Como essas Informações São extremamente Preciosas Então eu busquei Esse livro Onde o doutor Jung Em espírito Nos fala Sobre o distúrbio Depressivo Nesse maravilhoso livro Tormentos da obsessão Vejamos Diz o doutor Jung Em espírito O eminente Psicanalista Freud Sigmund Freud Sugeriu o luto Como sendo responsável Pela depressão Resultado da perda Como já vimos aqui De um ser amado Ou de outra natureza A perda Para o nobre mestre Austríaco Produz Dilacerações Psicológicas Muito graves Gerando Distúrbios Comportamentais Que se prolongam Por tempo Indeterminado A doutora Ana Beatriz Fala Em 60 dias E o doutor Jung Em espírito Realmente nos mostra Que esse tempo Então é indeterminado É o luto Prolongado Saindo de sintomas Depressivos Para uma depressão Clínica Concomitantemente Outros pesquisadores Estabeleceram Que a depressão Poderia ser endógena Como já falei Quando originada Em disfunções orgânicas Vem no código genético Como predisposições E aí qualquer fator Pode levar Ao desencadeamento Do quadro depressivo Por ele ser endógeno Ou seja Ligado A toda aquela bioquímica Dos neurotransmissores Alterações Da noradrenalina Da serotonina Da dopamina Que nós vamos Não vamos adentrar muito hoje Na parte física Já que nós vamos Falar das matrizes Psicológicas E espirituais Citando inclusive Os processos Obsessivos Nessa ingerência Nessa injunção Penosa Como é O quadro depressivo Portanto De natureza Biológica A endógena E a reativa Mediante fatores externos Como consequência De fatores Psicossociais Tócio-econômicos Tócio-morais Em razão Das suas Nefastas Consequências Emocionais Vamos a um outro livro De uma aluna De Jung A nossa querida Nise da Silveira Psicografia Da nossa Iraci Noronha Lá do Seja Barra Nesse maravilhoso livro Reconstruindo emoções A ideia aqui É mostrar A convergência De ideias Esses estudiosos Da psique humana Como Ana Beatriz Como o doutor Jung No caso Desse livro Desencarnado Com a doutora Nise da Silveira Também desencarnada Que foi aluna dele Do Carl Gustavo Jung Então no livro Reconstruindo emoções Ela nos fala Dos transtornos De depressão O transtorno De depressão Segundo a doutora Nise da Silveira É uma doença Séria Psíquica Se desenvolve Em variados níveis Como Transtorno De depressão Reativa Ou seja Fatores Exógenos O transtorno Depressivo Maior E ela cita Que a distimia Que é aquele Quadro crônico De pessoas Mal-humoradas Depressivas Desanimadas Pessimistas Esses quadros Distímicos Eles se prolongam Por anos É aquela Depressão Leve Mas incomodativa Vamos voltar Ao livro Do Tormentos Da obsessão Da fala Do Jung Outros Observadores No entanto Detiveram-se Em analisar A depressão Sob dois Outros Aspectos A de natureza Neurótica E a de natureza Psicótica Vamos lembrar Que aí Dentro de uma visão Jungiana É É a imersão Dos complexos Que são energias Psíquicas Autônomas Independentes Carregadas De afetividade Quando Esses complexos São de certa Forma Controlados Pela nossa Consciência Nós estaremos Diante de Depressões Neuróticas Quando Não Controlamos Aí Lamentavelmente Caímos Nos surtos Psicóticos Citando Como exemplo O transtorno Afetivo Bipolar Onde as Criaturas Realmente Entram Em Profundas Alterações Em que Oscilam Entre a Euforia E a Depressão A Primeira É mais Simples Com melhores Possibilidades Terapêuticas Aqui Podemos Verdadeiramente Abrir A uma Compreensão Da Terapêutica Para a Depressão E volto Afirmar Como sempre Costumo dizer Até quando Faço Seminários De outras Patologias Como por Exemplo Os Transtornos Da Ansiedade O Tratamento Hoje Ele Requer Uma Visão Multidisciplinar É Para Esta Situação Que estamos Nos encaminhando Ou seja Atender O corpo Com medicamentos Adequados Muito bem Prescritos Por profissionais Qualificados Atender O corpo A parte Biológica Porque Temos Alterações Sim Nos Neurotransmissores Atender A mente A parte Psicológica E atender O espírito É Essa Abordagem Terapêutica Correta Atender O indivíduo Como um todo Mente Aliás Corpo Mente Espírito É assim Que deva ser Não importa A linha Terapêutica Metodologia Claro Que nós Temos Variações Medicamentosas Como Hoje se fala Muito Na estimulação Magnética Transcraniana Para Recompor Os nossos Neurônios Enfim Existem Tratamentos E tratamentos Mas O que eu queria Realmente Ressaltar É a importância Desse tratamento Multidisciplinar Que deva Abranger Todas as Patologias Principalmente De ordem Mental Então A primeira É mais fácil Já a segunda Nos fala Doutor Jung Por se caracterizar Pelas alucinações E ilusões Perturbadoras Já exige Procedimentos Mais cuidadosos E prolongados A depressão Diz-nos Ele Seja como For Considerada É sempre Um distúrbio Muito Angustiante Pelos Danos Que proporciona Ao paciente E aqui Ele nos fala Dos processos De somatizações Atendendo A questão Física Embora Não seja O nosso tema De hoje Mas ele nos diz De dores físicas Taquicardias Problemas Gástricos Inapetência Cefalalgia Que é dor de cabeça E eu grifei aqui Sentimento De unity Inutilidade Ou seja Baixa autoestima Por ser Uma enfermidade Incapacitante A criatura Se sente Impotente Depois Mais à frente Nós vamos trazer A abordagem De vida passada O que Encontramos Os pacientes Depressivos Nessa relação Com a existência Anterior Quando eu fiz O curso De terapia Regressiva De memória Nós tivemos Um capítulo Só sobre a depressão Como era O depressivo No passado Isso nós vamos Chegar mais à frente Se por acaso Não tivermos Tempo Para lá chegar Nós vamos adiantar Os slides Porque eu acho Que isso é muito importante Sendo espíritas Como somos Entender O que o depressivo Foi no passado Para ele trazer Hoje Essas condições Essas predisposições Porque se não Houver a predisposição Nós não entramos Em depressão Nós vamos Passar pelas perdas Pelo luto Com mais compreensão Com mais aquiescência Com mais resignação Por isso A importância De entendermos As questões Endógenas As predisposições Que vêm No nosso Código genético Bruto Do nosso passado Então como espírita Seria muito importante Entendermos Essa relação Com existências Anteriores Nós vamos chegar A isso Mais à frente Então vazio existencial Desespero Eu digo Que normalmente A dor O desespero E a desesperança Como está aqui No finalzinho Doutor Jung Nos diz Tendência Ao suicídio Então A ausência Total De esperança São desesperançados Não acreditam Não confiam No sucesso Na recuperação Pensamentos negativos Pessimistas Ansiedades E tendência Ao suicídio Então hoje A ligação Da depressão Com o suicídio É uma ligação Muito forte Não quer dizer Que todos Que se suicidam Sejam depressivos Mas há uma tendência Muito forte Para que isso Realmente Chegue a acontecer Vamos voltar A doutora Nise No capítulo Sobre transtornos De depressão Ela diz Nos distúrbios Psicológicos Que atormentam O indivíduo Ocorre O desencadear Do sentimento De culpa Como agora Há pouco Ressaltamos A culpa Tormentosa Da criatura Que não aceita A adversidade A vicissitude A criatura Que não aceita O erro O fracasso Se frustram Se sentem impotentes Incapazes Não acreditam Em si próprios Que vem Que vem a ser A manifestação Depressiva De um estímulo Localizado Aí na área Cerebral No córtex Pré-frontal Medial Que é a área Subgenual Que processa As nossas emoções E interage Também com Lobo frontemporal Que julga Essa área Os nossos comportamentos Produzindo Distorções Cognitivas Chegando a alterar A memória Afetando a atenção A concentração E como eu expliquei Agora há pouco Pelo fato Da criatura Estar numa fixação Geralmente a culpa Extrai Energias Do campo psíquico Do campo perispirítico E do campo físico A gente pode observar Por exemplo A criatura Depressiva Ela normalmente Fica arqueada Desanimada Exausta Fatigada Buscando o leito Com muita frequência Por conta disso Há uma subtração Energética Para alimentar A fixação Mental Provocando Essas distorções Na atenção E na concentração Porque afinal A atenção E a concentração Está voltada Para o quadro De fixação Mental De culpas De culpas Conscientes E as inconscientes Que vem de existências Anteriores Vejam a complexidade Da alma Realmente É algo Que nos deixa Assim Um tanto Atônitos Tal a diversidade Da alma humana Com as suas características Com as suas idiosincrasias Então Isso leva Ao aparecimento De outros sintomas A serem diagnosticados Vamos voltar Ao livro Do Divaldo Ou melhor Do Manuel Filomeno Psicografia do Divaldo O enfermo Tem a sensação De que Todas as suas energias Olhem só Se encontram Em desfalecimento E as forças morais Então se diluem Ante a sua Injunção dolorosa Por isso Eu fiz esse gráfico Esse é um gráfico Que certa feita No instituto Numa apresentação minha Sobre a depressão Eu apresentei esse gráfico E o professor Jorge André Gostou muito O indivíduo normal É aquele Que está com as suas energias Bem distribuídas Tanto no campo Psíquico Perespirítico E físico Olhem o que acontece Com o indivíduo depressivo Eles têm Uma fixação mental E as energias Convergem Para esse ponto É a fixação mental Normalmente É o sentimento de culpa E vocês podem notar Que realmente O restante Fica um vazio Caracterizando Desânimo A apatia A prostração Inclusive No campo físico Por isso Por isso que a criatura Depressiva Ela fica exausta Fatigada Fatigada Buscando leito Com muita Frequência Exatamente isso Voltando ao livro Do Jung Do Divaldo As influências As influências básicas Para síndrome Depressiva São muitas E podem ser encontradas Nas crenças religiosas Nos comportamentos sociais Políticos Artísticos Culturais Vejam como isso é amplo E nas mudanças do tempo As sazonais Então são os fatores externos Exógenos Por outro lado Nos fala Jung Como fator endógeno A hereditariedade Aqui a gente pode Ampliar o conceito Não significando Que herdamos geneticamente Dos nossos ascendentes Pais ou avós Mas a nossa hereditariedade Somos artífices De nossos destinos Nossas heranças Os nossos comportamentos Desajustados Distônicos De existências anteriores Então por outro lado A hereditariedade É fator decisivo Na ocorrência Inquietante Tanto quanto diversos Outros de natureza Ambiental e social Como as guerras A fome O abandono A rejeição Sequelas De enfermidades Dilaceradoras Tudo são contributos Para a eclosão Desta enfermidade Vamos voltar à Nise Ela nos diz que Os nobres cientistas Afirmam que o indivíduo Pode nascer Com propensão Genética A predisposição No código genético Para a doença De transtorno Depressivo Por isso que a gente vê Muitas criaturas Até não ligadas A uma doutrina Como nós Que passam Por dissabores Desventuras Infortunios Grandiosos E não se deprimem Qual seria a causa? Porque eles não trazem Esta propensão Esta predisposição Genética Que muitas vezes Herdamos de nossos pais Encontramos às vezes Familiares Com depressão Na anamnese E de vida passada Caracterizando A reencarnação Porém Alegam Que dependerá De diversos aspectos Estressantes Sociais Psicoemocionais E químicos Que poderá Ou não Ser acionada Tal enfermidade No decorrer da vida Voltando Ao nosso livro Tormentos da obsessão Numa análise Biológica Física Endógena Podemos considerar Como fatores Responsáveis Pelo desencadear Do distúrbio depressivo Seria a expressão Física Que tem Também A sua Conotação O seu colorido As alterações Do quimismo Cerebral No que diz Respeito Aos neurotransmissores Como a serotonina E a noradrenalina Em uma análise Mais cuidadosa Além dos agentes Que produzem Estresse Incluímos Entre os geradores Da depressão Os hormônios Esteroides Os extrênios Que são os estrogênios E os androgênios Hormônios masculinos E femininos Relacionados Relacionados Com sexo Que desempenham Um papel fundamental No humor E no comportamento Mental Por isso Nós vemos Não é infrequente Principalmente No sexo Feminino Que tem uma tendência Maior A desenvolver O quadro depressivo No período Climatérico Pela queda Hormonal O desencadeamento De um processo Depressivo Porque Esses hormônios São importantes Estão relacionados As forças Sexuais Que tem um papel Muito importante Na disposição Do ânimo No humor E no comportamento Mental Isso acontece Também Não com uma Grande intensidade Como no sexo Feminino Com os homens Pela queda Da testosterona Dos androgênios Nosso objetivo Essencial Neste momento É identificar O fator De natureza Preponderante Isso nem sempre É fácil O que está Preponderando? É o distúrbio Biológico A alma Preponderância O distúrbio Psicológico Onde temos O sentimento De culpa De incapacidade De impotência Ou A questão espiritual E por que Não analisarmos Em conjunto E muitas vezes Com o auxílio Benéfico Da casa espírita Porque Entra aí A questão Do tratamento Espiritual Muito importante Então Poderíamos dizer Assim Em linhas gerais Façamos o tratamento Biológico Sim Porque há Alterações Nos neurotransmissores Vamos equilibrar isto Existem drogas Hoje Que inibe A recapitação Da serotonina São inibidores Desta recaptação Antidepressivos De última geração Vamos tratar a mente Vamos ver o que está Por trás disso E nós sabemos E também A parte espiritual E aí vem O tratamento Que é exercido Na casa espírita A desobsessão Porque eles estão Atentos ao nosso Tema básico Nos fala Leonel No livro Ação e Reação A água fluidificada A excelência Do passe magnético A oração O processo De doutrinação Entendendo Principalmente A reencarnação Seria de grande utilidade Mas Temos que analisar Qual é a natureza Preponderante Para depois Então concluirmos A natureza Predisponente A predisposição Que a criatura Traz Para A eclosão Do processo Depressivo E esse Essencial Importante É o próprio Espírito Reencarnado Por nele Se encontrarem Íncitas As condições Indispensáveis Para a instalação Do distúrbio A que faz Jus Em razão Do seu comportamento No transcurso Das experiências Carnais Sucessivas Podemos aqui Também Dentro dos nossos Raciocínios Entender Que foram espíritos Que já entraram Em depressão Em outras existências Diante de traumas Diante de perdas Mas principalmente O caráter Que essa criatura Trazia E que hoje Não pode desenvolver Nós vamos ver isso Mais à frente Interessantemente A questão da terapia Regressiva de memória Daqui a pouco A gente chega lá Voltando A doutora Ana Beatriz Uma vez instalada A depressão As possibilidades De uma melhora Espontânea Ou seja Sem tratamento Médico E ou psicoterápico Incluiríamos aí O tratamento espiritual Tornam-se Bastante reduzidas Um aspecto Simples De avaliar A distinção Isso é muito importante Entre a tristeza Normal O luto E a depressão Clínica Como fazer Esta análise Como averiguar Isto É a autoestima Da pessoa O depressivo Ultrapassa Aquele período De 60 dias Está sempre Numa baixa autoestima Que se prolonga Aqui está a foto Do desanimado Do impotente Daquele que não acredita Em si Quando as pessoas Estão vivenciando Uma tristeza Normal Ou fisiológica Apresentam Pensamentos negativos Sobre a sua perda Olhem como isso é importante Mas não se veem Incapazes De tocar a vida Continuam vivendo Tocando a sua vida Embora Vivenciando Experienciando Essa tristeza Do luto Da perda Essa tristeza Fisiológica Então A diferença Está aí Os depressivos Clinicamente falando Já são incapazes De tocar a vida No presente E nem no futuro Elas percebem Que seus planos Terão que ser refeitos Mas continuam Capazes E não incapazes De realizá-los De forma Diversa As pessoas Com depressão De fato São dominadas Completamente Por pensamentos Negativos Que englobam A sua Autoimagem Todos os Aspectos Do presente E suas Possibilidades Para o futuro Então a gente Vê claramente No diagnóstico Essas criaturas Que passam Pelo período De luto O luto Torna-se Prolongado E esses pensamentos Negativos Pessimistas Afetando A sua Autoimagem Se autodepreciando Se culpando Se cobrando Poderia ter Feito mais E aí Vem então Que Eles Essas criaturas Acabam Não se considerando Capazes De serem Felizes Eu não mereço Ser feliz E essa é uma frase Muito impactante Porque nos remete Naturalmente A vida passada Aonde cometeram Alguns desatinos Aonde se culparam E trazem então Íncitos No seu psiquismo Essa frase Eu não mereço Ser feliz Eu mereço Sofrer Interessante isto Passamos a compreender Claramente Esse fator Preponderante Da reencarnação De vida passada No psiquismo Da criatura Na personalidade Da criatura Ou seja Ele traz Uma individualidade Onde estão Onde estão seus arquétipos Onde estão seus núcleos Em potenciação E traz A sua personalidade Com suas características Caráter Traços de caráter Temperamentos E suas predisposições Esse É o self Essa é a totalidade Cuja essência Não podemos esquecer É Deus em nós Esses pensamentos São de tal monta Que o sentimento De desesperança É total As criaturas Se sentem Completamente Desesperançadas Desarvoradas Uma dor Muito grande Dentro de si Um desespero Muito grande Por isso que muitos Querem sair Da dor Não é que queiram Se suicidar O suicida No fundo Ele não quer se suicidar Ele quer sair Da dor Tal a sua desesperança Então procuram O suicídio Como uma forma De saírem da dor E sabemos Das implicações Espirituais Nesses processos Para elas Nada mais de bom Será possível acontecer Pois acreditam Ser incapazes De tomar decisões Acertadas Olha aí A autoimagem Como está afetada Como está depreciada Ou de se relacionar Com outras pessoas Que possam ajudá-las Aí um muito A questão do orgulho Por todos os ângulos Da vida O deprimido Se sente uma pessoa Desprezível E perdedora Então está muito clara Aí a questão Da culpa Por se sentir Desprezível Perdedora Não vencedora Vamos então Algumas considerações Sobre Esse quadro Terrível Que acomete A humanidade No livro Da doutora Ana Ela fala De ser a depressão Uma epidemia Moderna De maneira Mais técnica A depressão Pode ser definida Como um transtorno Mental Que altera De modo significativo O humor É um transtorno Do humor E como disse A palavra humor Vem do latim Humorare Significa Disposição Do ânimo De alguém Eu fiz esse gráfico É de minha autoria Ele é bem abrangente Vocês podem reparar aqui Aqui do lado Quando eu coloquei Como este processo Ser um quadro Auto-obsessivo E é A pessoa se auto-obsedia Aliás Vamos lembrar O nosso querido Herculano Pires José Herculano Pires Tem uma fala Muito interessante Na sua literatura Ele nos diz O Herculano E só existe Obsessão Porque existe A auto-obsessão Então nós abrimos O campo As interferências Obsessivas Porque nos Auto-obsidiamos O que é Uma fixação Mental Senão Um processo De auto-obsessão Essa é a grande Realidade Por isso eu coloquei Aqui em vermelho Auto-obsessão Obsessão Eu tracei Esse gráfico Até caracterizando Uma fixação Mental Que tudo parte Daqui Do orgulho Do egoísmo O desejo De ter O padrão De poder Que caracteriza Os depressivos E como Esse poder Tem limite As criaturas Naturalmente Naufragam Se sentem Fracassadas E frustradas E frustradas Aí vem Por conta disso A culpa Torbentosa Que leva A auto-punição Fazendo com que Essas criaturas Não acreditem Em si próprias Por isso Por isso desanimam E eles ficam Na zona De conforto No quadro Depressivo Instalado Só que Em determinados Momentos Acontece A criatura Consegue Sair Desse processo Até às vezes Sozinhos Uma outra Manifestação Uma manifestação Ou outra E eles voltam Para esse padrão De poder Que naturalmente Vai desaguar No fracasso E na frustração Então torna-se Um círculo vicioso Ou Começam a sentir Medo Medo de errar De novo Medo de falhar Medo de fracassar Daí o Autodepreciamento E esse medo Leva também Ao desânimo De tentar Porque Eles não creem Eles não acreditam E mais uma vez Entram em depressão E também Podem sair Quando Há uma possibilidade Onde o orgulho Vai imperar Onde o egoísmo Vai dominar Então nós estamos Vendo aqui Esse círculo Vicioso Extremamente Doentinho Eu vou passar Os slides Mais à frente Porque A visão Da terapia Regressiva De memória Ela é muito importante Basicamente Eu já tracei Aqui Todo esse Universo Explicativo Sobre o Quadro depressivo Mas Como isso é muito Amplo Em verdade É um tema Que deveria requerer Bastante tempo Para a gente Esmiuçar Destrinçar Vamos lá Exatamente Na questão Da terapia Regressiva De memória Que eu acho Muito interessante Para o desfecho Então esse é o diagrama Da depressão Na terapia Regressiva O curso que fiz De formação Em terapia De vida passada Lá do IBRAP Cujos professores Eram O Henrique Fernandes A Noelia A Fátima O Arleí Bellini E vou me lembrar Do patrono Da nossa turma Que foi Hermínio Miranda Hermínio Miranda Nosso querido Hermínio Nos trouxe Então Um discurso Como patrono De nossa turma Foi quando eu tive A oportunidade De conhecê-lo Hermínio não gostava Muito de falar Não Ele gostava De escrever Ele não era muito dado A fala Não Então esse é o curso De formação Inclusive eu estudei Com a sobrinha dele Na mesma turma Clarice Miranda psicóloga Clarice Miranda Então aqui estamos Diante desse curso De formação Em TVP Do IBRAP Onde teve um capítulo Sobre depressão E presenças Com o módulo 13 Em que eu fiz No ano de 2002 Já se vão Mais de 20 anos E aqui então Nesse curso Nós Estudamos O diagrama Da depressão Na terapia regressiva Para entendermos O que o depressivo Traz De existências Anteriores Eu acho isso Muito importante Vejamos Qual é o real Da vida? Desejos Não satisfeitos Suas ordens Não são Cumpridas Então a gente Já está vendo A prepotência Presente E por trás Dessa Desse quadro Altamente incapacitante Olhem só Eles não aceitam Sua situação atual Porque eles estão fixados Num passado glorioso Eu vou me lembrar De um paciente Que tive Depressivo Que ele dizia Para mim Com muita frequência Doutor Ele era funcionário Público Eu não nasci Para ser subalterno Eu nasci Para ser chefe Ele não Admitia Ser subalterno Então Fixado No passado glorioso De existências Anteriores Constrói um mundo Calcado em ilusões Objetivos glorificados Inconscientemente Um medo De não ser Alguém Olha o orgulho Aqui presente O passado Do depressivo Então essa ilusão Entra em colapso Vai se instaurando A desilusão Porque se iludem Eu me lembro De uma frase Do queridíssimo Professor Vocês devem ter conhecido Da yoga Professor José Hermógenes José Hermógenes Nos dizia A criatura Só se desilude Porque se ilude A ilusão Está ligada Ao apego Apego a ideias Apego a crenças Apego A valores E por conta disso Por conta da possibilidade Do fracasso Ou o fracasso Há uma sensação De impotência Aí vem a raiva A raiva principalmente De si próprio E não ter alcançado Os objetivos Desejados A tristeza Por não alcançar isto Uma profunda insegurança E aí vem as presenças As aproximações espirituais Lembrando vida passada Há uma autodesvalorização punitiva Olhem aqui Mais uma vez A culpa A culpa com raiva A culpa com revolta A culpa tormentosa A culpa fixada Ações Afeском Frustradas Frustradas Desânimo Desânimo Uma certa Tristeza Não consegue resgatar O poder Que tinham Hoje não obtêm mais Reencarnam Sem este poder Sem esse poder Glorificado Do passado ninguém liga para sua dor ele percebe o seu manto esfarrapado o manto do poder que hoje está esfarrapado mas não abre mão dele vem então o quadro depressivo foge da realidade atual o mundo é hostil é contrário ao desinteresse pela vida daí o suicídio e pela doença olhem só como isto é terrível eles tentam manter o poder nós chamamos isso de dominação passiva ou seja eles querem dominar nem que seja através da passividade da vitimização ou seja pela doença eles tentam manter sempre esse padrão de poder vamos ver quais são os traços de caráter e as crenças encontradas nesses pacientes geralmente no passado vejam bem encontramos vidas com muito poder e que hoje não tem aí vem toda a questão da culpa por não terem o poder que já tiveram fixação nesse passado sentem saudade dos privilégios que o poder lhe proporcionou os mimos os paparicos a atenção a aclamação o elogio o respeito tudo e todos aos seus pés esse padrão de poder em verdade já tivemos todos nós aqui encarnados já tivemos um padrão de poder seja numa tribo seja numa sociedade seja numa comunidade ou mesmo dentro de um reino como duques barões como soldados como gladiadores enfim todos nós passamos por esse padrão de poder caracterizando o nosso orgulho de hoje nosso egoísmo de queremos que tudo funcione do nosso jeito da nossa forma que todos se submetam e não vamos conseguir isto aí vem o sentimento de culpa vem a depreciação a autodepreciação abaixo a autoestima caracterizando o desânimo ou seja a disposição do ânimo bastante abaixo e não acreditarmos que vamos ter esse poder novamente veja como isso é sério quando analisamos esse quadro atroz que é a depressão olhem só cultiva valores externos em detrimento de valores internos ainda não mergulharam não entraram na internalização do autoconhecimento isso é típico dos imaturos psicológicos olha uma frase muito comum que a gente escutou no curso de pacientes depressivos como eu não tenho nada então eu não sou nada ou seja como eu não tenho poder então eu não sou nada e são frases que foram ouvidas de pacientes depressivos submetidos a regressão de memória relações utilitárias com as pessoas acostumou a dominar e controlar as criaturas dominadoras manipuladoras controladoras ciumentas olha como o leque se abre o leque interpretativo em vida passada não era preciso ceder estava no poder aprender a lidar com os demais o poder já lhe garantia aceitação aclamação e respeito por isso costumamos dizer que o nosso processo a nossa base a nossa raiz está muito ligada ao poder poder que já tivemos ou poder que hoje ainda temos de alguma forma ou poder que deixamos de ter hoje ele acredita que todos são obrigados a lhe dispensar atenções cuidados e deferências especiais transformando uma necessidade em gigantesca exigência no fundo quer ser amado mas não aprendeu a amar chamamos isso de egocentrismo e esta é uma frase escutada de um dos pacientes como ousa não me amar olhem a prepotência a arrogância olhem o poder que todos tem que se submeter como você ousa não me amar e qual é o caráter de base prepotência e orgulho tudo e todos devem ser e agir do seu jeito pois acredita possuir predicados especiais mais uma frase que nós escutamos de pacientes depressivos sinto que não preciso me esforçar na vida tudo me será dado olhem como isso é forte identificação com o eu glorificado o sujeito alheia-se do seu eu real para construir um falso eu idealizado todo perfeito aí nós vamos também abrir entendimento para os chamados perfeccionistas que não gostam de errar não gostam de falhar e querem tudo escrupulosamente com acertos sem erros sem nenhuma vírgula é o eu perfeito é o perfeccionista que geralmente são ansiosos exaustivamente projeta a imagem de ser alguém no íntimo se sente como um ninguém atormentado por dúvidas incertezas inseguranças desprezo e raiva de si mesmo chamamos isso de autodesvalorização punitiva sentimentos invejosos passam a invejar são os maledicentes os caluniadores são sentimentos incontroláveis e aqui nós colocamos as presenças participação espiritual olhem algumas frases escutadas se era para vir sem o poder era melhor não ter nascido sinto que hoje não sou ninguém como já fui um dia invejo todos que alcançam tudo que eu quero e não consigo vejam claramente esse padrão de poder íncito nessas criaturas depressivas quais são as emoções de base tristeza e raiva pelo fato desse poder não mais ser reconhecido bem como insegurança por não saber agir sem ele sem o poder olhem as frases aqui que ódio o que vou fazer sem o poder de antes quem eu sou sem o poder esgota então suas tentativas de alcançar o poder tem-se então uma reação depressiva como resultado do colapso de uma ilusão daí esta frase nada é do meu jeito não quero mais viver vou repetir nada é do meu jeito não quero mais viver ou seja está a um passo do autocídio o sujeito encontra-se no deprimir-se uma esperança de dominação como falei mesmo que essa dominação seja passiva chamamos isso de um lucro secundário com a doença muito bem companheiros creio que a abordagem atingiu o objetivo fico feliz mais uma vez de participar dessa equipe tão amiga tão querida regida por esses companheiros tão prazerosos e fico aqui então nesses minutinhos que nos restam aberto a possíveis perguntas se eu souber respondê-las é claro passo a palavra minha querida Nádia Couto do Vale minha amiga Oi meu querido irmão obrigado a você pela sua generosidade de sempre o César Reis nos coloca aqui uma questão ele diz Rubem entendemos que cérebro é hardware espírito é software então as alterações físicas não dependem do espírito? Dependem sim certamente como separar uma coisa de outra claro que o cérebro ele traz algumas conotações não todas que estão lá mergulhadas no nosso inconsciente lembramos aquela classificação extraordinária do Andréa do inconsciente atual do inconsciente passado do inconsciente puro dessa estrutura extremamente grandiosa que ainda sabemos muito pouco aonde estão armazenadas as nossas condutas nossos pensamentos que é o perispírito e o cérebro é minúsculo mas quando estudamos o cérebro mesmo a complexidade ficamos também aqui surpreendidos com o mesmo entendendo a pequenez do cérebro a grandiosidade que ele nos traz ou seja as nossas células as nossas estruturas as nossas organelas lembrando aqui das mitocôndrias que Andréa Luiz nos fala tanto onde a lei de causa e efeito ali está que a mente então é que vai fazer com que essa essa lei de causa e efeito os registros nos grânulos mitocondriais possam então atenuar ou então potencializar então espírito mente mente está ligada ao espírito obviamente perispírito e corpo estão ligados então as alterações físicas dependem sim do espírito não tem como separar uma coisa da outra dizer que isso é físico sem a implicação do espírito é o ser holístico é o ser de totalidade é o ser triuno onde as coisas estão todas interligadas e interconectadas é hoje a visão que a própria física pela fala do Capra nos diz o Fritz-Jof Capra é a visão sistêmica da vida onde nós estamos conectados a tudo e tudo a nós essa é a visão que realmente tenhamos que ter porque senão a gente vai ter uma visão reducionista conservadora de separar corpo mente e espírito quando tudo está interligado então sim as alterações físicas dependem da mente aliás a epigenética nos fala sobre isso da ação mental da nossa organização celular dependendo da ação mental vamos silenciar o que ali está ou vamos fazer eclodir é a visão do Lamarck Lamarck pensava desta forma contrariando Darwin então a energia mental hoje é predominante daí o vigiai orai daí o autoconhecimento daí realmente as nossas propostas de mudança Kardec fala o que estamos aqui fazendo se não intelectualizando a matéria células como unidades de consciência isso já está mais do que comprovado através de trabalhos onde o cérebro da célula o citosqueleto os microtúbulos quando a criatura é anestesiada abolindo a consciência há a abolição da ação dos microtúbulos mostrando que ali está a consciência celular claro sob a regência de uma consciência maior que é o ser humano a sua mente com o seu espírito não sei se eu respondi eu acho que sim está satisfeito César ele está então vamos aqui a Rosa Rita a Rosa diz Rubim a depressão é tão complexa e sua expressão é tão variada que deve haver muitas outras causas além da relação com o poder que também tem uma ou mais vidas anteriores que teve em uma ou mais vidas anteriores qual a sua opinião hein Rubim minha querida Rosa eu não posso fugir ainda de nossas características de poder então o que você faz a referência que você faz aqui não é causa é efeito em verdade se a gente raciocinar bem por exemplo os fatores exógenos eu não estou me referindo aos fatores endógenos fatores que vêm de fora perdas problemas sociais problemas econômicos que nos contrariam por que que nos contrariam porque nós queremos que tudo funcione do nosso jeito isso me faz lembrar querida Rosa uma frase do Chico Xavier ele diz que a vida nem sempre segue o nosso querer mas ela é perfeita naquilo que tem que ser só que nós não aceitamos dentro do nosso orgulho do nosso padrão de poder da nossa prepotência às vezes com gradações menores mas em verdade as adversidades que nos contrariam é porque temos ainda esse padrão de poder senão não seríamos espíritos imperfeitos da terceira ordem com as suas respectivas classes aonde ainda nos situamos Kardec faz muito essa referência dessa classificação na revista espírita de 1858 a respeito das três ordens ainda minha querida companheira estamos distantes embora a caminho e aí eu faço uma referência ao livro do Emmanuel a caminho da luz porque a luz é que vai iluminar nossas sombras mas ainda estamos inseridos na condição de espíritos imperfeitos já buscando algo dos bons espíritos da segunda ordem então se somos imperfeitos não há a menor dúvida que o padrão de poder está em nós e querer que as coisas se submet sejam submetidas ao nosso talante a nossa vontade então esse poder que em verdade nos caracteriza faz com que a gente fracasse o Freud diz que o maior medo e ele tem razão é o medo da responsabilidade porque que nós temos medo da responsabilidade porque temos medo de falhar é algo que a gente não convive muito bem o que é isto se não o padrão de poder agora as outras questões não são causas a causa está aí como eu mostrei agora na terapia regressiva de memória claro que nem todos estão nessa potencialização mas não podemos esquecer que ainda somos espíritos imperfeitos tudo bem a caminho já somos mais conscientes mais resignados mais pacientes mais esperançosos mas nós temos momentos de poder sim e quando esse poder não é exercido nós mergulhamos na tristeza na culpa na baixa autoestima na autodepreciação por que que eu fui fazer isto é porque a gente não observa mas quantas vezes nós reagimos a algo que não nos convém às vezes é um pensamento que passa despercebido mas ainda temos que considerar que o padrão de poder que é o orgulho que está ligado ao egoísmo ainda é predominante em nós em gradações em cambiantes quando Kardec pergunta qual o vício mais radical o que que os espíritos responderam para Kardec temolodito muitas vezes o egoísmo então a base desse padrão de poder é o egoísmo e de alguma forma ainda somos egoístas eu penso dessa forma Rubem o Newton está dizendo que é importante essa reflexão que nos faz entender que a depressão surge pela auto-obsessão sim a culpa né a culpa é uma auto-obsessão a culpa é a base do processo e grandes autores psicólogos psiquiatras autores espirituais fazem a mesma referência que a base do processo depressivo é o sentimento de culpa que nós ainda ainda não alcançamos aquela assumindo a culpa os nossos erros o arrependimento meu Deus eu errei reconheço a minha falta reconheço a minha falha aí vamos cair de novo no padrão de poder então a auto-obsessão é uma fixação mental que de alguma forma nós trazemos vamos dar um outro exemplo a mágoa no mês passado falei do perdão como nós temos dificuldade de perdoar e muito mais ainda de se auto-perdoar então é um processo sim auto-obsessivo que abre campo ao processo obsessivo como o Leonel lá da escola dos vingadores nos fala a respeito que eles estão observando o que? qual é o nosso tema básico? qual é o nosso desejo central? qual é o reflexo dominante de nossa personalidade se não o padrão de poder e seus filhotes então sim Fiuza termine por favor meu querido doutor que me tratou de depressão tratei sim né Fiuza tratei de ti o que leva o depressivo ao limite é a dor da angústia sim é uma dor sem comparação concordo concordo plenamente gênero número e grau dor desesperança e desespero mas que bom que você ver que há essa terapia e há cura isso é uma maravilha e a cura minha querida Nádia ela volta a dizer ela primordialmente claro que temos que reconhecer os efeitos medicamentosos temos que reconhecer o trabalho de companheiros da psicologia com as suas vertentes mas cada dia que eu estudo cada dia que eu leio principalmente Joana de Angelis eu não tenho a menor dúvida que não existe a cura existe a autocura vamos nos curando porque vamos nos compreendendo vamos nos aceitando e vamos nos modificando e Joana diz claramente na sua literatura cada existência não é cada vida vida a gente só tem uma cada existência é uma virtude a ser adquirida acho isso brilhante porque as coisas não acontecem de um dia para o outro ninguém vai sair daqui glorificado santificado e muito menos purificado agora vamos sair melhores desde que queiramos ser melhores isso nós não temos por enquanto nenhuma outra pergunta eu vou voltar a questão do poder lembrando o nosso querido filósofo contemporâneo porque desencarnou no final do século passado o Michel Foucault que é o grande teórico do poder do ser humano eu queria que você fizesse um comentário sobre essa visão do Foucault de poder e o desmame do poder existem criaturas que não conseguem fazer concretizar o desmame do poder como é que você vê isso ou como é que os estudos a sua pesquisa diz sobre isso eu diria Nádia para espanto até que o poder é necessário desde que tenha um certo grau de equilíbrio o poder nos confere grandes satisfações grandes prazeres agora o grande problema do poder é a exorbitação do poder aonde a gente se utiliza do poder pra humilhar pra massacrar pra subjulgar como sempre aconteceu para alimentar cada vez mais este poder ao lado deste poder temos um outro poder que é o poder do amor o poder do Cristo que é completamente diferente não esse poder que nos assola de nos sentirmos tão importantes a vaidade que é uma grande persona do medo aliás o Jorge André ele dizia com muita clareza eu nunca esqueço isso que o pano de fundo do nosso psiquismo é o poder é o melhor é o medo porque aquele que objetiva o poder no fundo ele traz o medo de perder o poder aí que está o grande problema e esse poder vai se deparar com a diversidade e se em se deparando com a diversidade esse medo então se realça porque em verdade o poder é um apego um apego a ideias a crenças das quais não abrimos mãos que nós estabelecemos como regra como espíritos imperfeitos que somos por isso que o poder ele é ele é frágil e aí vamos nos remeter a impermanência das coisas que Joana fala no seu livro Plenitude porque tudo é impermanente isso de certa forma se opõe ao poder que nada é definitivo então sabemos que por exemplo um dia vamos desencarnar e onde fica esse poder que um dia vamos envelhecer onde fica esse poder então a impermanência das coisas ela ela em verdade ela vai mostrar o quão este poder é frágil é débil e esse poder está ligado fundamentalmente aos nossos desejos eu vou me lembrar aqui da fala de Jean-Yves Lelou que eu gosto muito ele tem um livro Caminhos da Realização que ele diz que a escada dos desejos e dos medos onde há desejo há medo e quando a gente fala de desejo a gente fala de poder então nós desejamos aquilo que nos causa medo e temos medo daquilo que desejamos vamos dar um exemplo assim bem bem singelo todo mundo deseja a mãe mas tem medo de perdê-la todo mundo tem desejo de um companheiro e temos medo de perdê-lo então qual é a forma verdadeira de combatermos tudo isso é suprimirmos os desejos que está ligado a quê? ao ter para transmutarmos isto no desejo de ser e aí o desejo de ser é o progresso espiritual e o Lelou diz no final que um dia chegaremos a um país sem desejos ou seja sem poder e sem medos aí ele diz numa citação nós já entendendo de certa forma essa questão desejamos o self ou seja desejamos trabalhar a nossa totalidade mas nós temos medo de perder o ego olha só como as coisas acontecem então tudo em verdade quando a gente fala de poder inequivocamente está ligado ao nosso egoísmo aí está o grande o grande câncer da humanidade é o egoísmo o egoísta ele só pensa em si egocentricamente falando ególatra a vaidade o narcisismo tudo isso está ligado ao poder e a gente quer que tudo se submeta a nossa vontade por isso a ansiedade por isso a ansiedade porque a ansiedade exatamente é o sofrimento de que isso não aconteça ou seja eu tenho medo de não ser amado eu tenho medo de sofrer eu tenho medo da rejeição eu tenho medo da exclusão então o ansioso ele vive no futuro com medo de que esse poder seja abalado ou abalroado também mas você ia fazer o que? uma pergunta? mas eu queria eu não sei se a expressão que eu usei de desmame porque ela significa o desmame é da criança ser desmamada não é isso? do seio da mãe ou da mamadeira etc mas nós também podemos usar essa figura digamos passa a ser uma figura se nós aplicarmos isso a relação do homem com o poder na linha do Foucault por exemplo a pessoa que não teve ou não tem mais o poder e não conseguiu se desvencilhar se afastar do poder e continua desejando tem essa nostalgia de um passado que não chegou mais ou não vai mais chegar do ponto de vista psicológico você diz que aí o que nesse quadro especificamente rápido que ainda tenho mais um comentário para fazer por favor é você falou aí eu acho que eu apresentei com muita propriedade a questão do depressivo do passado do depressivo então ele vem até por escolha própria porque sabemos nas escolhas das provas que o espírito ele faz a escolha até para que ele possa suprir as suas necessidades e combater o que levou o sofrimento porque o poder invariavelmente leva ao sofrimento a gente vê muito isso nas regressões de memória quando a criatura desencarna e aí vem o sentimento de culpa o fracasso desse chamado manto esfarrapado desse poder que não foi atendido em toda sua excelência então ele vai reencarnar trazendo pelas suas escolhas de repente características que vão se opor a esse poder quando ele teve o poder só que aqui encarnado ele acaba não suportando a falta desse poder e você citou aí uma coisa interessante que é o desmame isso me lembra a porneia quando saímos da mama onde estávamos vinculados às nossas mães e então foi uma forma de que a natureza criou para ver esse desmame e depois então mergulhar no chamado amor eros amor com asa nas costas da possessividade do comando da manipulação do controle tal a insegurança o medo a instabilidade da criatura humana por isso que na mitologia grega eros tem asa nas costas porque ele vai dar o voo dele e esse voo cai no amor filia amor amizade companheirismo aonde ele começa então através da interconexão não o outro como projeção da tua imagem que nós fazemos isso com muita frequência projetamos nossa imagem boa assim como principalmente a negativa então quando há uma distinção pelo autoconhecimento eu passo a me reconhecer e passo a reconhecer o outro como o outro e não o outro submisso a minha vontade ao meu poder aí entra o companheirismo a amizade a renúncia para que então a gente um dia chegue ao amor crístico que é o outro lado do poder é o poder do amor é o amor incondicional o chamado ágape espiritual eu não eu queria só perguntar você uma coisinha ainda sobre desmame desculpe sim que não consegue fazer atravessar o processo do desmame ele fica mais com raiva ou mais depressivo fica fica com a raiva que pertence à depressão a culpa com raiva ok ok perfeito perfeito o Newton está dizendo Rubim doutor Rubim como explicar a pandemia da depressão na atualidade opa que pergunta hein é esse é o Newton Salles presidente do nosso grupo espírita André Luiz nosso querido gel alô Newton prazer aí te reencontrar aqui nesse estudo né a pandemia você classificou muito bem né a depressão hoje é uma pandemia da atualidade eu vejo claramente sob o ponto de vista evolutivo nós estamos passando exatamente de um planeta de provas expiações para um planeta de regeneração e o que que acontece sob o meu ponto de vista dentro de uma visão espírita o que que acontece neste momento é o processo de eterização ou sutilização do corpo perispirítico os poros como que se alargam há uma tenuidade o perispírito vai ficando mais tênue e o que que acontece com isto vai haver uma imersão maior né mais avassaladora de conteúdos negativos que trazemos de outras existências para a mente consciente e como nós temos ainda características de poder e não aceitamos as adversidades nós então nos sentimos culpados caímos em depressão que é uma forma que eu chamo de zona de conforto porque ali então eu sou o pobrezinho eu sou a vítima eu sou o afetado e aí eu percorro consultórios médicos a mamãe me leva o papai me leva ou o vizinho me leva e eu sou o pobrezinho então o depressivo por incrível que pareça ele prefere ficar na sua zona de conforto mesmo dolorosa do que correr riscos porque no fundo ele tem medo de voltar a fracassar de voltar a falir e isso vem acontecendo com muita intensidade aliado aos processos de competitividade os processos tecnológicos de rivalidades problemas socioeconômicos gravíssimos tudo que nós estamos aqui presenciando são os fatores externos que geram as depressões reativas perfeito? então é um conjunto de fatores que hoje estão empurrando as criaturas para os resvaladouros da dor da depressão mas eu vejo isso positivamente porque é o processo de seleção é o processo de crescimento espiritual então é como diz o Jung não temos que ensinar os pacientes a se livrarem da neurose lembrando que existe a depressão neurótica mas sim mostrar a ele que eles têm que travar o contato com a neurose como é que eu vou mudar se eu não compreendo o que sou se eu não compreendo as minhas neuroses se eu não compreendo a minha depressão claro que existem depressões graves perfeito que requerem tratamentos mais incisivos eu por exemplo tive oportunidade certa feita de visitar o hospital psiquiátrico André Luiz lá em Belo Horizonte estava lá o meu querido companheiro que foi vice-presidente da AME Brasil Roberto Lúcio psiquiatra e existe lá um setor de oh meu Deus como é que chama que se fazia muito antiga é eletrochoque o eletrochoque é utilizado ou pelo menos naquela época que eu fui se utilizava muito o eletrochoque que é a única maneira de tirar as criaturas de um quadro depressivo grave principalmente as depressões psicóticas o eletrochoque com a presença de médico com enfermeiros não era como se fazia antigamente que aliás a doutora Nisi combateu muito isso porque ela levou o amor para dentro dos hospícios mas o eletrochoque brutal medieval primevo e hoje não você tira às vezes uma criatura de uma depressão profunda com o eletrochoque e esse eletrochoque vai reequilibrar os neurônios porque há um processo físico aí também presente implementado então cada caso é um caso mas eu vejo diante da sua pergunta meu amigo que a evolução está fazendo com que essa dor se potencialize não só da depressão da ansiedade de outros distúrbios de outros comprometimentos de outras psicopatologias está vindo tudo a lume para que a criatura saiba lidar com essas questões eu sei que não é fácil porque tem muitas pessoas que não ainda não atingiram a maturidade espiritual para poderem entender e compreenderem e abraçarem as doenças porque a doença ela tem que ser abraçada porque ela não significa a doença física ela significa a doença do espírito quando meu querido Cesar Reis perguntou ali a questão do espírito da matéria entender o objetivo a finalidade a razão de ser temos que entender que a doença é uma expressão do doente espiritual que precisa ser trabalhado e aí entra a paciência a resignação a esperança eu sempre cito como Jesus orientava Pedro com relação a paciência a gente vai encontrar isso muito nos livros da Amélia Rodrigues diálogos de Jesus com Pedro paciência Pedro paciência Pedro aí Pedro retrucava e Jesus voltava paciência Pedro é isso Rubim você falou sobre isso eu me lembrei do Pietro Baldi que tem uma frase basilar sobre isso abraça fraternalmente a tua dor isso aí é isso que você falou Rubim vou te fazer duas questõezinhos para você rapidamente eu sei que pode ser maldade da minha parte mas rapidamente você falar por exemplo você colocou aí fez uma associação entre a relação que você estabeleceu ou que o Jung estabeleceu entre o self e a depressão essa é uma questão a outra é que quando você apresentou o texto da Ana Beatriz Barbosa ela colocou o tempo para o luto de dois meses depois você mencionou que o Jung diz que o tempo é indeterminado o primeiro volume da minha série pelos caminhos da educação tem o capítulo 10 chamado Lutos e eu pesquisei essa questão isso é de 2007 pode ser que isso tenha sido revisto ultimamente mas lá havia uma recomendação de que o processo de luto recomenda quer dizer os especialistas recomenda que você tem uma espécie de direito de ficar triste durante um ano porque aí você atravessa os grandes momentos pontuais aniversário natal etc e tal com aquele momento da partida do seu ente querido né então mas que aí isso é um ano ainda há supostamente um outro ano para um processo de reequilibração do ser então seriam dois anos a partir de dois anos então recomenda-se a ajuda ou apoio de um profissional né então queria que você fizesse um comentário sobre isso sobre esses sintomas depressivos sobre o tempo que a Ana Beatriz colocou em dois meses e o Jung indeterminado eu eu tive a pesquisa que me levou a esses dois anos e depois se você puder o self e a depressão maldade da minha parte eu confesso pronto e não vou sentir culpa acho que vou sim absolutamente o self é a nossa totalidade né quando a gente fala de self a gente está falando da individualidade perfeito então nós temos que pensar aí na questão do inconsciente dos nossos arquétipos dos nossos modelos das nossas sombras dos nossos complexos realmente são muitas teorias né eu gosto muito quando o Jung fala dos complexos eu acho que os complexos são as nossas fixações que tem vida própria e que a doutora Nise até coloca que o acúmulo de complexos vai os empurrando para cima e quando nós temos um certo controle uma certa autonomia psíquica nós estamos diante então das neuroses lembrando que a depressão pode ser neurótica agora quando há uma fragmentação uma fissura como se uma outra personalidade nos dominasse os processos psicóticos as alucinações os delírios aí então nós estamos diante dos surtos psicóticos então o self é isto o self em verdade engloba até o ego até a nossa consciência a nossa consciência é vígio o self é o todo e a essência é a presença de Deus em nós então se trazemos uma predisposição de uma existência anterior ou de existências anteriores isso está lá no nosso inconsciente isso traz uma representatividade no nosso código genético e é do self porque ali estão todas as nossas experienciações inclusive com repercussões no perispírito onde tudo está armazenado eu vejo até a relação do perispírito com super ego que é o grande é o grande condutor que nos avisa positivamente como também negativamente quando Freud faz uma referência a super ego em verdade é o perispírito porque muitas vezes essa orientação que pode ser negativa são as interferências espirituais e entendendo que a relação obsessiva a relação influenciadora é perispírito com perispírito então eu não tenho a menor dúvida de que o super ego está ali no perispírito então self é tudo isto agora com relação a esse tempo Nadi isso é muito relativo é muito relativo são conceitos são ideias eu respeito agora o que nós temos que considerar com relação inclusive a esse tempo é como o indivíduo está processando isto então vamos dizer que ele passou desses 60 dias propostos pela Ana Beatriz ele pode ainda ter um luto mais prolongado eu não vou discutir isso mas o que que nos remonta ao processo depressivo para podermos dizer que não é mais um luto necessário sintomas depressivos necessários já seja uma depressão clínica é a questão da incapacidade do desânimo então é a auto a auto imagem da criatura então quando isso começa a gerar um prejuízo isso temos que considerar um prejuízo social um prejuízo profissional a criatura vivenciando esse luto de uma forma dolorosa a ponto de lhe causar algumas alguns prejuízos no campo mental da sua auto imagem com relação ao sentimento de culpa do que ele poderia ter feito pela criatura que partiu enfim quadro clínico instalado chamamos chamamos isso de depressão clínica e na minha concepção isso é variável isso pode ocorrer com três meses com quatro meses com cinco meses é muito difícil a gente afirmar bater é para bater o martelo não é isso temos que analisar o profissional ele tem que ser bastante criterioso usar de bom senso para poder dar um diagnóstico não isso é uma depressão clínica mas a doutora ana coloca aqui com muita propriedade a questão da auto imagem quando você começa a entrar num terreno de autodepreciação movido pela culpa realmente temos que abrir um campo interpretativo até para tratamento perfeito ok para encerrar o Nilton Salles diz me lembro do mentor Gúbio em ação e reação sobre as enfermidades como curas para a alma perfeito aliás a cura que é autocura vem através das enfermidades se não entendermos significado o objetivo de uma enfermidade que denota que o espírito está doente nós realmente não iremos para a cura definitiva porque existem as chamadas pseudo curas você toma um remedinho e ah eu fiquei curado ficou não vai haver o que a gente chama de um deslocamento para uma outra área o que significa que essa criatura verdadeiramente ainda não foi curada por que que não foi curada porque a cura é da alma eu não vejo outro caminho para a cura a não ser pela transformação e aquele remédio foi para o corpo né Rubem e o remédio foi para o corpo exatamente bom o Newton lembrou e eu também me lembrei encerrando já que sobre o poder falamos tanto que é tão importante eu lembrei do Shakespeare ele disse que o poder é um palco no qual raras pessoas conseguem dar espetáculos de grandeza esta é a grande filosofia de Shakespeare verdade exato então José Henrique Rubim de Carvalho nosso querido amigo irmão companheiro expositor aqui do ISEB nós mais uma vez agradecemos mais uma brilhante participação sua com dados tão precisos com uma exposição tão ao mesmo tempo paciente e profunda e como sempre trazendo para nós expressões de de avaliação para todos nós buscarmos as questões que afligem a humanidade é nós mesmos no empreendimento do autoconhecimento na linha superior que Sócrates nos legou José Henrique Rubim de Carvalho o ISEB está muito agradecido mais uma vez pela sua participação aqui conosco Deus te abençoe muito obrigado eu que agradeço a oportunidade das portas do ISEB estarem sempre abertas para mim sempre estarão meu amigo sempre estarão e nós neste instante Jesus portas abertas de nossa sensibilidade de nosso coração de nossa mente porque ao abri-las mestre nesta reunião pelo teu coração e tua mente patrocinada nós recebemos informações preciosas pelo estudo criterioso de nosso querido irmão nós te agradecemos Jesus a benção do conhecimento a benção da fraternidade neste encontro aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil o ISEB e te rogamos mestre amado que nos ajudes agora quando dermos repouso ao corpo físico para através do sono fixarmos essas aprendizagens preciosas para a nossa trajetória no esforço sagrado da evolução abençoa ainda uma vez nós te pedimos o nosso querido irmão José Henrique Rubim de Carvalho abençoa todos os que estiveram conosco em ambos os planos de existência multiplica os recursos em torno de nossos mentores queridos representados por Diolindo Amorim e pelo nosso querido presidente de honra Jorge Andréa guarda-nos a todos mestre unidos em teu nome na vilegiatura carnal e guarda-nos como sempre sob tua paz e tua luz sob o olhar de nosso pai assim seja Música Música Música